Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Associação Amigos do Bem irá promover no sábado, 17 de março, mais um brechocão em prol dos animais de rua. O evento, que será realizado na Praça Rui Barbosa, tem como principal objetivo proporcionar mais segurança aos animais de rua, com trabalhos educativos e de conscientização. Todo valor arrecadado com a ação será convertido em prol dos animais carentes ou em situações de risco. Anote já na sua agenda. É no dia 17 de março, na Praça Central de Tapes. Participe e colabore com a Associação Amigos do Bem.